Olá, o Mídia e Debate de hoje inicia com alguns questionamentos a quem interessa a intensa cobertura de determinados assuntos pelos meios de comunicação. Será que tais coberturas levam à qualidade da informação? Para analisar estas e outras questões, conversamos com o jornalista Antônio Rolfel, professor de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica Rio Grande do Sul, com o jornalista Renato Dornelis e com o publicitário e jornalista Alfredo Fedrizi. Obrigado pela presença, bem-vindos. Nós agora estamos no período de carnaval, em seguida entraremos no período da Copa e teremos, e já estamos tendo, esta intensa cobertura referida na abertura deste programa. A quem interessa isto? E isto efetivamente qualifica a comunicação? Isto interessa ao público? Isto interessa aos publicitários? Isto interessa a quem, afinal de contas? Renato? Tudo bem? Tudo bem, Sr. Nenhor? Tudo bem. Bom, acho que, em primeiro lugar, depende também, acho que, da dose de cobertura. Eu acho que há coberturas de fatos que têm o interesse da população, seja o esporte, a Copa do Mundo, seja o carnaval. Mas também, eu acho que, também, as demais coisas não podem ser esquecidas e também não podem ficar escondidas atrás de determinadas... O mundo continua, né? Estamos aí para começar o carnaval, mas continuam as coisas, ou deveriam, pelo menos, estar acontecendo outras coisas. Então, depende, eu acho que depende muito, assim, da dose dessa cobertura. Eu acho que não pode nem ser... Não pode ser desprezada, mas também não pode ser exagerada. Como é que está essa dose, Federico? Eu acho que tem um conjunto de fatores aí, não dá para isolar um ou outro desse... Que, às vezes, se fala em exagero em algumas coberturas. Eu acho que tem interesse comercial, os anunciantes se interessam, mas basicamente tem interesse da população. Quer dizer, a população tem um foco em determinados assuntos que acontecem na agenda da sociedade e para aí converge tudo. Quer dizer, se tem interesse da população, a mídia vai em cima. Se a mídia está em cima, me interessa, eu como publicitário, em programar alguns espaços aí, expor marcas dos meus clientes. O que eu acho que está em discussão muito é até onde vai isso. Quer dizer, se existe esse exagero, que daqui a pouco é boate Kiss, ficou meses ocupando quase todos os espaços, aí é manifestações de rua, aí é carnaval, ou seja, ficou uma agenda, uma pauta dos veículos meio monocromática, assim, só aquele assunto dominando quase tudo. Tem um pouco também de falta de criatividade, mas é difícil a gente saber até onde vai esse limite, sabe? Enquanto alguns veículos a gente consegue perceber por Ibope, ou por alguns índices de, né, os jornais e assim por diante, fazem pesquisas de quais são os assuntos mais lidos, os mais comentados, os blogs e assim por diante, isso vai monitorando o quanto dessa cobertura tem que ser intensificada. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, eu acho difícil isolar um deles só para dizer até onde vai o exagero. Antônio, essa agenda, esse agendamento, ele deve ser determinado por esta audiência, que é esta, vamos dizer, busca de audiência, ou pela própria audiência, ou seja, esse público que vê, ouve e lê jornalismo, vê, lê conteúdos, ou o interesse público, no sentido de, independente se o público quer ver ou não, nós jornalistas, nós produtores de conteúdo, de alguma maneira teríamos que estar pautando outros assuntos. Qual é a dimensão disso que tu enxergas? Eu acho que do ponto de vista da teoria do jornalismo, você tem que pensar sobre vários aspectos de diferentes, né. Em primeiro lugar, o que é notícia, né, basicamente? É exatamente o que quebra a rotina, é a novidade. Então, o incêndio ontem à noite, por exemplo, obrigatoriamente tinha que ter cobertura. Tem que sair, claro. Assim como, para relembrar o que o Fedriz mencionava aqui, me lembro, eu estava, por casualidade, em Paris no ano passado, quando aconteceu o incêndio da Boate Kiss. Quer dizer, de manhã, no meu de manhã lá, que era madrugada aqui, pela defasagem durar de cinco, seis horas, levantando, eu olhei na internet e fiquei chocado e imediatamente tratei de sintonizar. E, curiosamente, canais de televisão francês e portugueses estavam refazendo o noticiário porque foi uma coisa de um impacto realmente internacional. Isso se afirma com aquilo que nós chamamos um acontecimento, que é a questão dos velhos dos velhos, das velhas regras do jornalismo, a quantidade de pessoas, o tipo de gente, onde aconteceu, a proximidade. Foram 200, 300, centenas de pessoas envolvidas, o impacto nacional, envolvidos só à presidência da República. Foi notícia em todos os lugares. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Isso é uma coisa. A outra coisa são esses acontecimentos que fazem parte dos calendários e, portanto, se repetem obrigatoriamente. As efemérides. As efemérides. Vamos genericamente. Vamos lembrar que já no velho jornal, e continua hoje, a própria Zero Hora tem, o Correio do Povo faz, você tem as relembranças de acontecimentos do passado que sofrem atualizações. E, claro, as atualizações podem ser também releituras, ou não. Ou faça a leitura conforme interessa. Eu estou me lembrando aqui, nós vamos lançar lá na FAMEX, nos próximos dias, uma tese de uma professora da Bahia, que ela está examinando o episódio Canudos. Mas ela está pensando o episódio Canudos nas páginas do Estadão, de ponta a ponta. Ou seja, todo o primeiro noticiário, o jornal, não é porque se é uma província de São Paulo, trata e então dava só Antônio Conselheiro. A chamadinha era essa, a gente não trabalhava com as manchetes, com os títulos, então era Antônio Conselheiro. Então são dezenas de notinhas com Antônio Conselheiro. De repente a coisa começou a complicar, então começa a ser Canudos. É curioso isso, é claramente. Depois há a manifestação do Euclides da Cunha, com os dois artigos da nossa Vendéia, que justifica que daí o dono do jornal decide enviá-lo como correspondente a Canudos. Bom, e aí tem, evidentemente, a cobertura do Euclides. Cobertura que está comparada de outros jornais, que outros jornais também fizeram essa cobertura. Mas há um momento em que Euclides, quando retorna e a guerra termina em seguida, porque ele vai cobrir a quarta expedição, ele anuncia que ele vai escrever um livro. E escrever o livro que ele vai fazer, Os Sertões, é exatamente o contrário de tudo que o Estadão queria. Então o Estadão simplesmente bota o Euclides na geladeira. Quase 50 anos depois, em que Os Sertões virou o que virou, e é uma obra de referência internacional, o Estadão quer ser dono do livro. Então o que o Estadão mais gosta de dizer, como diz até hoje? O Estadão publicou o antecedente do livro, o que é uma besteirada, porque o livro não tem nada a ver com as reportagens. Basta ler as reportagens que estão no site da Academia Brasileira de Letras, ou estão publicadas pelo Senado Brasileiro, ou pela Companhia de Letras, temos várias edições, e ler o que é Os Sertões são duas coisas completamente diferentes. Mas então você tem aí, e são outros... Agora, no Carnaval você tem, de uma certa maneira, sempre igual. Ou a Páscoa é sempre igual, ou o Natal é sempre igual, ou o 7 de setembro é sempre igual, para ficar em coisas... Cobertura de praia. Como é que tu vai inovar isso? Agora, se tu não deres essa notícia, ou não fizer essa cobertura, é uma falha. Então, na verdade, nós temos que pensar várias condições desses acontecimentos. E, claro, depois há essa magnificação, e aí eu diria o que há, dentre outros teóricos, aqui, nossa colega Márcia Benetti, dentre outros, tem uma série de livros muito interessantes que estudam a questão dos acontecimentos, ela vai chamar de um acontecimento midiático. E aí começa a se juntar com a questão do turismo, com o espetáculo que vai para a rua. Então, não é só uma cobertura, ela passa a ser uma cobertura organizada para atender certas necessidades, que aí entra a publicidade, ou do turismo, ou da sociedade, trazer gente. Então, você tem essas produções grandiosas, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, que é o Boi de Parintins, por exemplo, e coisas desse tipo. Então, são coisas diferentes. Veja que aqui o nosso Carnaval, se eu comparo o nosso Carnaval de Porto Alegre, ele é apenas uma cobertura. Olha lá, emissora de televisão, emissora de rádio, cobre, acompanha e transmite para o espectador, para o ouvinte, aquilo que está acontecendo. Não é muito mais do que isso. É, é um pouco mais. Hoje, eu acho que já mudou um pouco. As televisões vão no local onde o pessoal está fazendo figurino, onde está construindo. Então, mostra a construção do Samba e Enredo, isso no antes. Mas a transmissão em si não tem muita... Agora, se você pegar uma cobertura do Rio de Janeiro, é um espetáculo montado. Você tem 20 câmeras em lugares diferentes, você tem gente chamando daqui e dali. Quer dizer, aí você realmente produz um espetáculo. Então, você tem mais do que o que está acontecendo. Você transforma isso em um outro produto muito agrandado, digamos assim. Então, eu acho que são vários... Uma coisa influencia a outra, não é? Mas aí, até eu discordo um pouco, sim, talvez, Rolf, até por participar da cobertura e a cobertura multimídia, participo da cobertura de jornal, rádio e TV, de carnaval. Assim, e casualmente tivemos reunião essa semana para discutir como fazer uma cobertura na TV, por exemplo. E a gente procura, talvez o Rio de Janeiro, claro, o espetáculo e a Sapucaí, ela é muito mais, em termos de espetáculo, ele é muito mais grandioso do que o nosso Porto Seco aqui, né? Mas nós estávamos vendo, assim, e até discutindo pela internet, em grupos de discussões, e até recebendo elogios, assim, da cobertura que a gente faz, a gente procura dar mais do que, por exemplo, a Rede Globo dar. A Rede Globo, muitas vezes, não mostra, por exemplo, o início, a atenção do início, aqueles problemas que surgem antes da escola entrar, um ritual, o ritual do grito de guerra, etc e tal, como é que é. Aqui, talvez, favorecidos pelo fato dos barracões, das alegorias, assim, junto à pista, a gente tem condições de colocar um repórter ali, aí, daqui a pouco, o carro alegor que não está conseguindo sair e vê a atenção da velha baiana que vai desce lá e aquilo é, para ela, assim, aquela esperança do ano todo e ela começa a chorar, etc e tal. A gente começa a dar detalhes, procura dar detalhes, assim, que no Carnaval Espetáculo, de um modo geral, não só da Globo, aliás, eu gostava muito das transmissões da Manchete, sabe, eu gostava, das transmissões de Carnaval, gostava muito do que a Manchete fazia, né. Mas, aqui, fica no trivial, vai mostrar a atriz famosa, vai mostrar ali o camarote, vai mostrar a... Tem uma cobertura do espetáculo e tem do entorno, né. Do entorno, exato. Então, a gente procura aqui mostrar o entorno, mostrar o humano, o povão, aquelas pessoas. Quer dizer, que a cobertura que você faz aqui, ela é mais jornalística. Exatamente. E a outra é mais espetacular. Um é o show e o outro é o jornalismo que acontece lá. Mais um show, exato. Até porque aqui a gente não tem muitos famosos, como tem lá no Rio, etc. Então, a gente procura mais o jornalístico da coisa. Claro que também, mas é difícil diferenciar de um ano para o outro, fazer diferente. É muito difícil porque, né, os fatos de um ano se repete, assim, o carnaval do ano. O que pode trazer novidade, na verdade, são os temas do Sambas em Redo, que obrigatoriamente te abrem oportunidades dos corais, os temas paralelamente. É, verdade. Mas eu que eu acho que, assim, esses eventos são obrigatórios mostrar. O que eu acho que a gente cabe discutir bastante é o exagero, até onde tu estende aquilo ali. Quer dizer, o carnaval é uma coisa, um episódio que acontece em determinado momento, mas não sei quanto tempo antes, não sei quanto tempo depois, a gente está discutindo e continua discutindo. Isso vale para campeonatos de futebol, vai valer para a Copa. Quer dizer, até onde vai o limite disso? Parece que a população inteira só quer saber daquilo. E aí vai uma saturação. Eu acho que tem uma falta de criatividade em pautas também. Pois é, olha só. Eu estava lembrando que há muitos anos atrás, aqui na TVE, durante o período de carnaval, todos os canais cobrindo carnaval, nós fizemos filmes de qualidade, etc., filmes de arte, durante o período de carnaval, para ter uma fuga. Quem queria fugir de carnaval, não gosta, tinha algum canal de escape aí. Então, eu acho que às vezes é todo mundo no mesmo caminho e super coberturas, parecendo que toda a sociedade só quer ver aqui. Só quer ver aqui, Luiz. Queria só lembrar que o Fedriz foi presidente da Fundação Piratine, da Fundação Piratine, nos anos... Ah, na pré-história. Na história, de qualquer maneira. Agora, nesse aspecto que o Fedriz levanta, entra um outro dado que eu acho fundamental, que aí também nas regras, na teoria do jornalismo a gente discute muito, que é a questão da competição. Quer dizer, uma empresa não quer ficar para trás da outra. Então, se a TV Globo faz, a manchete ou a bandeirantes hoje tem que dar um jeito de fazer. Eu estava observando ontem, antes de noite, casualmente isso. Quer dizer, certos tipos de... E aí não é só as coberturas, são as próprias grades de programação. Mas essa autoimantação, ou seja, de uma provocação, seja por concorrência, seja por um público, por uma demanda de público, seja por anunciante, seja lá o que for, que produz um excesso, essa questão, um excesso nessa cobertura. Esse excesso, ou seja, o resultado disso, não produz o seu antídoto, ou seja, não produz um cansaço, uma saturação e uma rejeição daquilo que nós estamos pretendendo supostamente... Eu acho que nós temos que fazer, dependendo de que veículo nós estamos falando, televisão, não TV fechada, TV aberta, estão o tempo todo medindo audiência. Quer dizer, os grandes canais contratam online isso. Eu fico sabendo, em novela, em tudo, onde é que está o pico. E como é que isso não evitou a queda histórica dos índices de televisão, Pedro? Não, tu consegue monitorar o que está acontecendo no ar, quer dizer, mas o hábito da sociedade como um todo. E aí tem vários. A queda de audiência, eu acho que não se deve a isso, né? A queda de audiência se deve especialmente às redes sociais. Como é que não foi detectado isso? A queda de audiência.